E aí pessoal, aqui quem fala é Pedro Giuliano. Eu estou aqui com a minha mãe. E hoje ela vai reagir a uma música do Korn, chamada Twist. Onde é que eu boto, mãe? Ixi, tem que ter algum que eu vou sentar. Vou ficar quinta. Vamos lá, mãe, vamos ver o que você acha dessa música. O que você acha dessa música? A música? A música? A música? A música? O que você acha dessa música? A 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 música? tipo todo. Assim é legal. O que você fez? . 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 O que é isso? O que é isso? Help me. E aí, mano, o que foi que você achou? Horrível. 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 Horrível.